Gente, voltando, sou a Luciana Marques, aconteceu algum problema aqui, que a internet caiu nesse início. Vamos esperar, a galera tá chegando, a gente vai falar com a Nathalie Smith. Ó, ela vai entrar de novo, eu tava chamando e do nada caiu a internet. Será que tem muito movimento? Mas agora vamos lá, gente. Voltou, eu também voltei. Ah, tá aqui a Nath. Vamos chamar ela. Pega aí. Agora vai ter que ir, né, gente? Aguardando. Torcer. Oba! Eu morro de medo de começar. Menina, e pior que às vezes no início, né? A gente tá ali esperando o negócio dar um tilt do caramba. Oi, gente. Tudo bom? Como é que você tá? E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Super feliz de falar com você, a gente já fez algumas matérias, né? Sempre muito legais lá, né? Fizemos, lembra? No shopping? No shopping, uma matéria muito legal. Na época que a gente podia transitar. Exato. É verdade. A gente podia aglomerar. Mas a gente vai... Daqui a pouco a gente vai... Você tá no sul ou tá no rio? Tô no sul, tô voltando pro rio. Ah, tá voltando lá. Tô voltando depois de quase quatro meses. Menina, caramba. Tem que... É, né? Vamos ver. Tomara que as coisas melhorem. Posso colocar com esse filtrinho? Tá bonitinho? Ai, tá linda. Tá gata esse livro. Imagina o pessoal... Tem uma florzinha. É. Que legal. Ai, que saudade de aglomerar, né? Que saudade, tipo assim, de muita gente no mesmo lugar. Meu Deus. Pô, nem fala, cara. E não é mais você com esses fãs aí. Olha aí, galera. Tudo entrando. Maravilhosos. Perfeito. Nath, deixa eu falar. Semana passada, você deve saber, eu falei com a Pri e com o Rodrigo também, né? Teus sócios. Aí vocês fazem um trabalho lindo lá na pontuação. Eu falei, vou também batalhar pra tentar fechar com a Nath. Que bom que a gente conseguiu falar. E eu sou a mais fácil de falar, porque você fala direto comigo. Vai direto. Então tá bom. Nath, vamos marcar, vamos. Toda semana. Queridona, vamos começar a falar. E essa semana passada, lembra? E aí eu tinha outra live no mesmo horário. Sim, cheio das lives. Gente, pelo amor de Deus, eu tô muito louca nessa quarentena. A gente fica meio perdido. Eu fico matando as coisas no meu horário. A gente fica meio perdido. Deixa eu te falar. Ontem a gente foi comemorado no Dia do Orgulho, né? LGBTQIA+. A gente tá nesse mês aí. Esse mês eu entrevistei o Luiz Lobianco, maravilhoso. Ai, eu adoro. Entrevistei a galera de vocês. Essa que eu tô falando, assim, acho que é bem bacana, porque a gente vai aprendendo. Todo mundo, né? Eu acho que o que precisam tem um texto lindo que você botou, que você é respeito, né? Tolerância. Ai, que gostoso. Muito legal. E eu queria primeiro te perguntar, pras pessoas que não sabem, gente. A Nath, ela protagoniza junto com a Priscila. Uma websérie que é, tipo, acho que é a mais vista e comentada na América Latina. Com conteúdo LGBT, né? E então, é uma febre. Tem muito gente que tá... Tanto até você me esquecer do Rodrigo, a mais vista, quanto a melhor amiga da noiva e da stripper. Imagina. Então, são as três que são, tipo, as mais vistas. Os três da pontuação. São as com maior número de... Que é uma produtora referência, né? Não que, que nem os meninos falaram. Não que vocês não venham a fazer outras coisas, mas nesse momento, vocês estão fazendo muito bem esse conteúdo, né? O que eu queria te perguntar... É, porque não tem, né? Em TV aberta. Tipo, não tem casal protagonista como afetivo. Então, é importante a gente fazer. E mesmo que tiver, também, a gente vai continuar fazendo, né? Porque foi tanto tempo, já, sem... E eu tava ontem, eu tava pensando... Eu tava pensando muito nisso ontem, né? Por causa de tudo. Chorei muito ontem. Lu, pelo amor de Deus, tô muito chorona. Aí, ontem, eu tava pensando... Porque a gente cresce vendo história de princesa, que é sempre a princesa com o príncipe. Aí, na adolescência, tipo, Malhação... Todas as novelas que a gente assiste são sempre casais héteros como protagonista. Aí, agora, recentemente, há três anos atrás, que teve um casal... Um casal lésbico em Malhação. Mas é muito raro e, mesmo assim, não é protagonizando, né? É uma coisa meio assim... Vamos colocar aqui pra não dizer também que a gente não está quebrando barreiras. Sim. Então, ainda falta, né? Chegar nesse lugar. Falta muito, não? Isso eu ia falar muito com você. O que eu queria te perguntar primeiro... Como é que é pra você, assim, ser... Não é exemplo, né? É ser referência de tantos jovens... Fazendo tão bem a tantos jovens que estão perdidos, que, de repente, né? Estão ali descobrindo. Porque, na adolescência, as pessoas vão se descobrindo, né? É. Fica tudo meio perdido. Como é que é pra você ser referência pra essa galera? Até porque eu imagino que você deve receber cada feedback, cada mensagem. Muito, muito. Eu acho que o mais importante é isso. É a gente saber que a gente está colocando num lugar de representatividade. Que as pessoas olham pra gente. E vem justamente como referência. Como um espelho. Como existindo aquilo também, sabe? Aquilo que elas sentem existe. Existe e é possível. Então, eu acho importante a gente colocar nesse lugar de, tipo... Você também existe. Você está sendo representado aqui nessa cena. O seu amor importa. Os seus relacionamentos homoafetivos importam. E de ter mesmo... Você poder assistir alguma coisa... Que, de alguma forma, você se encaixe ali, sabe? Se coloque naquele lugar. Se identifique, é. Então, é muito importante, eu acho. Ter isso, assim, pra essa nova geração. Pra essa galera que está se descobrindo. Porque senão é mais difícil ainda você se descobrir. Você saber, tipo... Ai, nossa, será que é disso mesmo que eu gosto e tal? Tipo, será que eu estou cometendo um crime, né? Eu vi você escrevendo isso. Eu achei muito interessante. Exatamente. Porque não é uma coisa que é pra ser julgado. Que é pra achar que está errado. Só que é tanta referência. Você é só hétero, 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 hétero. Que, tipo, você acaba sendo criado já achando que aquilo é a única coisa que existe. É a única forma de amor existente na sua vida. Então, é importante a gente ter também essa representatividade. Pra que as pessoas se olham e se vejam também ali sendo protagonizadas. E vivendo um amor possível, né? Não, e o bacana é que eu comentei com os meninos na semana passada. Que vocês botam isso de forma natural. Não é? Porque a gente pode pensar... Ai, é referência LGBT uma coisa pornô. É uma coisa de sacanagem. Que nem a Pri comentou o Rodrigo. Não. Vocês botam uma história de amor. É uma história romântica. Como é realmente na vida, né? Como duas pessoas que se apaixonam. Que se encontram. Se apaixonam. E se amam. Não tem essa coisa que, em algum momento, eu acho que colocaram como se fosse algo promíscuo. Ou que fosse algo ruim. Algo que não fosse de Deus, sabe? Que não fosse aceito pela igreja. Então, hoje a gente tenta ir revertendo essa história. E modificando esse lugar também. Desmistificar, né? Com certeza. Exatamente. Pra mostrar que, tipo, que tá tudo certo. E que é assim que as coisas funcionam. E é como um casal hétero normal. Absolutamente. E como é que você lida, assim? Porque, às vezes, eu vejo como as pessoas têm esse fervor, né? O público jovem já tem um fervor. Eu cubro muito malhação. Eu cubro muito coisas de jovens. Enfim. Já tem esse fervor. E vocês é uma coisa muito louca. Porque eu acho que é um público que não tinha essa representatividade, né? Como é que você lida, às vezes, com coisas que, de repente, chame pra você muito forte. Alguma coisa triste, alguma pessoa que não tá se encontrando. Como é que é você? Porque eu vejo cada coisa que escrevem, assim. Desde o amor até um problema. Que, de repente, parece que você vai ser a salvação, né? Às vezes, colocam a gente muito nesse lugar, né? Só que eu acho que, através do nosso trabalho, a gente tenta mostrar isso. Então, assim, o meu envolvimento... Eu tenho um envolvimento muito, muito, muito próximo com as pessoas que me seguem. Então, eu tento dar o máximo de atenção e de escrever coisas ou de postar stories pra que as pessoas se sintam sempre bem. Mas é muito difícil, às vezes, a gente lidar com algumas situações, né? Sim. De estar tão próximo ali, conhecendo, vivendo e, tipo... Então, tem certas coisas que, às vezes, a gente tem que dar uma... Sabe? Eu falo assim, não, mas isso precisa de ajuda profissional. Isso precisa ser revisto. Isso precisa ser conversado com a sua família, com seus amigos, com pessoas próximas. Então, assim, eu dou de mim o que eu posso dar. Todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu afeto. Eu estou sempre dando porque eu amo essas pessoas de verdade. Eu amo o meu público com todo o meu coração. Porque são as pessoas que me assistem. Eu sei que eles me amam e eu também amo eles. Eles, então, tipo, é uma troca. Claro. Agora, quando tem alguma coisa que faz de muito controle, eu sempre sou da ideia de que, assim, existem profissionais para isso. Então, às vezes, tem algumas histórias que, infelizmente, não tem como a gente, sabe? Como a gente lidar tão bem quanto um profissional lidaria. Então, tem certas coisas. Só que isso com todas as pessoas, não com o nosso público. Claro! Mas com todas as pessoas que têm um ídolo, às vezes, acontece isso. Mas é muito bom saber que, de alguma forma, o meu trabalho, o que a gente faz na pontuação, sabe? Stories e foto e tudo que a gente posta e vídeo, ajuda a, tipo, a pensar em outras coisas. A dar uma outra perspectiva de visão sobre o mundo, sobre todas as coisas. Então, tipo, assim, você... As pessoas começam, meio que, a se inspirar mesmo na gente. Então, e isso melhora a vida delas e deixa elas felizes. Eu tenho ídolos que, às vezes, tipo, eu escuto uma música ou eu vejo um vídeo e eu já me sinto muito melhor. Então, eu consigo também entender esse lugar, sabe? Então, eu acho importante eu estar sempre, tipo, dando o que eu tenho de melhor para essas pessoas. Porque eu sei que tem muitas delas que precisam disso. Então, pra mim, tipo... E pra mim, é uma troca. Porque, ao mesmo tempo que eu recebo muito, o mínimo que eu posso fazer é dar muito também, né, gente? Com certeza. Eu não é, galera. Qual foi, de repente, uma história, assim, ou algo que mais te emocionou que você já ouviu de um fã? Ai, nossa, tem muita coisa. Ontem mesmo, nossa, ontem eu quase morri chorando. Porque quando eu postei aquele texto, teve muita gente falando que... Vou mostrar minha mão na tela porque as pessoas gostam da minha mão. Gente! Mas ontem foi um dia muito emocionante porque eu vi várias pessoas falando que, tipo, que de alguma forma começaram a criar coragem porque naturalizaram e entenderam que o amor delas merecia respeito. E que, de alguma forma, o meu trabalho ou a minha visão das coisas inspirou elas a tomarem algumas atitudes ou a viverem um grande amor porque elas achavam que era uma coisa proibida, uma coisa que nunca seria possível. Então, ontem, acho que foi um dia bem emocionante, assim, no geral. Só que todo dia eu choro, todo dia eu venho emocionando com alguma coisa. Aí foram pro Twitter. Começaram a escrever coisa no Twitter. Aí eu já começo a chorar. Aí eu só fico chorando. Mas tô dando dificuldade. Então tá tudo bem. Não é nada difícil. É só coisa boa mesmo. Eu achei legal uma parte... Porque eu acredito muito que, tipo, quando você dá alguma coisa que é boa, você recebe coisa boa, graças a Deus. Então eu tô dando boba. Eu tô dando coisa boa, eles tão me dando coisa boa e a gente fica trocando só coisa boa. Porque já tem muita coisa ruim no mundo, né? A gente já enfrenta com muita coisa ruim no mundo. Aí pelo menos nesse nosso pequeno espaço a gente tem que lutar pelas coisas boas. Cada um fazendo o seu. E o que você escreveu ontem, que eu achei bacana, que você falou que essa coisa do orgulho gay não tinha que ser um dia, né? Tinha que ser um diário, tinha que ser um respeito diário, né? E a tolerância, que você pergunta, né? Até quando a gente vai ter que resistir para existir? Exato. Porque ontem eu fiquei... E eu demorei muito pra escrever, porque assim, eu demorei muito pra começar a escrever esse texto de ontem. Porque eu sempre escrevo e eu tinha certeza que ia ter gente que ia estar esperando o meu texto do dia do orgulho, né? Aí eu falei, cara, as pessoas estão esperando. Olha, eu me achando, né? Tipo, ai, as pessoas estão vivendo pra ver meu texto. Mas muita gente estava. Como eu já conheço, já sei como é que é a nossa relação, eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa que não seja o que elas ficaram lendo o dia inteiro, sabe? Entendi. Então, ninguém tinha falado, eu não tinha visto nada, alguém falando sobre isso. Mas foi a mesma coisa no Dia da Mulher também, que eu estava muito triste no Dia da Mulher. Por causa das questões, a gente, tipo, ai, beleza, vamos um dia pra comemorar o Dia da Mulher. Só que a gente está numa luta agora, tipo, principalmente esse ano. Extremamente, sabe, lutando pelos nossos direitos de existir também, né? Então, de existir em maiores espaços, assim como as pessoas pretas. Eu acho que todo mundo, né? Todas as minorias desse ano estão sendo tudo muito aflorado. E aí, ontem eu pensei, cara, como é que eu vou escrever sobre isso? Porque, tipo, um dia só pra, sabe? Eu acho que todos os dias a gente tem que continuar lutando por isso. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, por que que... Até quando que a gente vai ter que ficar lutando por uma coisa que tem que ser naturalizada rapidamente, sabe? Não dá mais pra não naturalizar essas relações amorosas. Não tem como não naturalizar o amor, não tem como colocar o amor numa coisa ruim, sendo que não é. Então, pra mim, aquilo ali estava me incomodando muito. Uma prateleira, né? Parece que esse está errado e esse está certo. É! Aí eu falei, gente, mas por que que as pessoas estão, sabe? Então, por que que a gente ainda tem que continuar agindo dessa forma? Por que que a sociedade ainda tem que ser desse jeito? Aí eu estava muito... Ontem eu estava muito triste. Aí eu fui escrevendo e falei, cara, a gente tem que ficar resistindo todos os dias pra provar que o nosso amor importa e que as pessoas devem ser respeitadas pelo que elas são de verdade. Imagina que é horrível ter que ficar vivendo a vida inteira numa mentira, sendo que a vida é uma só. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente tem que ficar se escondendo e escondendo das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão no nosso entorno, pra não causar nenhum tipo de conflito, pra não causar desgaste entre a família. Então, eu acho que tudo tem um tempo, cada pessoa conhece a sua família, sabe como conversar com seus amigos, com sua família, aos poucos, mas introduzindo isso, sabe? Pra que você não precise ficar vivendo uma vida de mentira, fingindo que você gosta de uma coisa que você não gosta. Claro, com certeza. Então, eu acho muito importante, tipo, você ter o seu tempo, você entender como você vai chegar pra conversar com as pessoas que te amam, e se elas te amam de verdade, elas vão entender isso. Elas vão entender que não dá mais. Acabou, gente. Não tem mais como ficar escondendo isso. Então, eu acho... Nossa, e aí ontem eu falei assim, meu Deus, essas pessoas precisam urgentemente entenderem de uma vez por todas que o que elas estão fazendo, que elas gostarem de uma pessoa do mesmo sexo, não é errado. Não é um crime, né? É verdade. É. E vem cá, a Pri tava me contando que quando ela começou a fazer, né, enfim, as webséries, a mãe dela foi difícil de entender o trabalho que ela tava fazendo, né? Pra você também, os teus pais, no início... Não, a minha família é bastante progressista. Então, eu fui criada numa família que é, no geral, progressista. Então, não tem... Graças a Deus, eu aqui, tipo, eu sempre falo que eu sou muito privilegiada porque eu tenho esse espaço pra conversar entre a minha família sobre isso, com os meus irmãos, com os meus pais, com todos os meus tios. Os meus tios têm projetos dentro da igreja anglicana que... O casamento homoafetivo foi aprovado no Brasil pela igreja anglicana, que é a igreja da minha família. Tanto por parte do pai quanto de mãe. Então, os meus tios são líderes da diversidade homoafetiva e tudo mais, de trazer essas pessoas também pra igreja. Então, é muito diferente a minha questão, assim. Eu sou realmente um caso à parte. Que bacana, né? Tem uma família que a gente pode falar mal do Bolsonaro à vontade o dia inteiro. Todo mundo vai ter assunto. Então, eu realmente sou bastante privilegiada nessa questão. Não, mas é legal até você falar isso porque, por exemplo, até a geração de vocês é muito menos reprimida do que outras, né? Se a gente for ver hoje... Mas, mesmo assim, quantos jovens ainda... Eu fico passando, gente... Eu tava assistindo a live da Tereza Cristina, acho que ontem, que ela fez, né? Especial do LGBT. E daí tava falando o Lobianco. Daí, elas lembraram da Ângela Rorô, que foi uma das primeiras artistas que assumiu, né? Assim, olha o que ela levou pegada. A gente tem que aproveitar muito. A gente vive numa nova era. E, mesmo assim, é difícil, né? Lógico que a gente deu uns passos atrás agora por toda essa questão, inclusive, do Bolsonaro, que é extremamente homofóbico e tudo mais. Então, a gente tá vivendo esse momento que é bastante ruim. Só que é justamente a hora que a gente aproveita pra lutar contra isso, contra o sistema, contra esse pequeno grupo de pessoas preconceituosa, né? Então, eu acho... Eu acho que... E quando a gente para pra pensar, era muito pior. Às vezes, a gente acha que tá ruim hoje, mas a gente viveu tempos históricos muito piores. A gente tá, tipo, super... Nossa, super evoluído, super na luta. A gente tem muita liberdade de falar. Há um tempo atrás, nossa, nunca que a gente ia estar... Quantos atores, né, Nath? Quantos atores? Ontem, a Nanda Costa falou na live, ela contou que no início, ela ficava meio assim, porque tinha umas empresas, daí, ah, não queria um capa de revista, ela não falasse sobre a vida pessoal, parece que tinha que falar que tá com alguém. Olha como é que as coisas... Sendo a idade dela, né? Sendo a idade dela. Isso aqui, eu acho que... Atores e atrizes. Ela sumiu, acho que, há dois anos atrás, né? Quatro. Pois é, muito... Três, quatro anos. Então, assim, eu acho que a gente tá num momento muito revolucionário agora, finalmente, né? Então, a gente tem que aproveitar. E todo mundo que puder assumir, é importante. Por isso que eu sempre falo sobre essa questão de se posicionar, que não é uma questão de rotular, mas é uma questão de você também se posicionar politicamente quanto à sua orientação em condição sexual. Porque isso pode estar ajudando outras pessoas. Então, eu acho importante, se você tem algum relacionamento e você tem liberdade pra falar sobre ele, é importante que você se posicione, porque tem muita gente que vai se inspirar em você, que vai enxergar você como representatividade e vai ter coragem a partir do seu ato, né? De você pegar e se sumir e falar que você... Não, e acho bacana várias falarem, que nem a gente tá falando de racismo. Vários atores brancos estão abrindo o seu espaço, né? Pra negros. Colocando pessoas pretas. Falarem, né? Por exemplo, quantas pessoas também têm que falar da comunidade LGBT, que ia mais, também dá mais espaço, né? Tem que todo mundo falar de tudo, entendeu? Com certeza. Tem que todo mundo defender todas as causas, sempre. Claro, eu posso não ter o lugar de fala, por eu não ser, mas abrindo espaço, olha a gente aprendendo a respeitar, a ter tolerância, né? Eu acho que isso é muito importante, né? É, abrir o lugar de fala, né? Então, se assim, se... E você pode falar, eu não acho errado, sabe? Porque assim, você não tá... Você nunca vai ter a vivência dessa pessoa. Claro. Mas você escuta as experiências de outras. Então, você pode falar, você tem esse lugar pra falar, você pode abrir espaço, porque às vezes são pessoas que não têm o mesmo espaço que você tem. Então, você tem a obrigação de estar falando, de unir a sua voz a essas pessoas, de dar a mão pra essas pessoas e trazer pra lugares de poder, colocar essas pessoas no mercado, principalmente, que eu acho que é uma coisa que me incomoda muito, que às vezes eu vou em espaços públicos e sociais, assim, que a gente às vezes vai, principalmente falando de pessoas pretas agora, mas que você não vê. Eu fui assistir um filme, por exemplo, que me chamou muito a atenção, que foi Luta por Justiça. Que é um filme que... Não sei se você assistiu. Não, não. Só falarem dele, mas... É incrível. É baseado em fatos reais. Foi um dos filmes que eu mais chorei na minha vida, eu acho, esse ano. E aí, eu fui num shopping de classe alta, né? No Rio de Janeiro. Assisti. E aí, eu falei, cara, não tem uma pessoa preta nessa plateia. Tipo, na plateia na... Nossa, gente! Faz tanto tempo que eu não vou no cinema que eu até esqueci como é que é o nome da... Não, na sala de cinema. Na sala de cinema, é. Nessa sala. Não, tá certo. Eu falei plateia? É, plateia de cinema. É, mas eu tô tomando de ato já, né? Mas assim, quando eu... Todo mundo achou que eu chorei tanto que tinha eu e uma outra pessoa chorando assim, parecia que alguém tinha morrido, né? Porque eu chorava de soluçar, gente. Quando vocês assistirem esse filme, vocês vão chorar de soluçar, tenho certeza. Boa. E aí, eu olhei e não tinha uma pessoa preta, tinha umas 80 pessoas na sala. E era justamente um filme protagonizado por pessoas pretas e contando histórias de pessoas pretas, né? E não tinha uma pessoa. Ali na sala de cinema, não tinha. Naquela área lá do Leblon. É. Então, tipo, colocar essas pessoas. Colocar, tipo, chamar pra... Eu vejo que é uma das coisas que as pessoas mais falam. Você não vê a protagonista também. Não, exatamente. Exatamente. Tanto negro quanto homossexual. É difícil, às vezes, botar um galão homossexual, né? E isso é o que ontem a gente tava falando na live. Cara, vamos botar. Quanta gente linda tem. E eu acho que tá começando. Com a própria Nanda ali, né? Eu acho que é justamente esse ponto de virada agora, né? Com certeza. Tipo, de dar esse espaço e de colocar essas pessoas que já tinham que estar há muito tempo. Que são talentosíssimas. Que são incríveis. Tem um monte de profissional. Nossa! Então, agora, eu acho que é bem o momento da gente tá colocando essas pessoas numa linha de frente. Em lugares de poder mesmo, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho desse teu início. A primeira vez, eu já fiz há tanto tempo essa história que sempre é boa a gente falar. Que eu tava relendo a matéria que a gente fez. que você disse que desde pequenininha você fazia cover da Joelma, da Sandy. Meu Deus, que vergonha! Lúcia não tá contando que eu fazia cover da Joelma. Eu já tinha apagado da minha memória. Nathalina vai lá me dar entrevista. Que beleza. Gente, que vergonha. Gente, é uma atriz, garota. A minha amiga era o Chimbinha. A minha amiga era o Chimbinha e eu era a Joelma. Que maravilha. E eu fazia. Vem cá, me fala um pouquinho. Sabe o que eu queria falar? Pra gente falar até a chegada. ter esse encontro com a Priscila e com o Rodrigo, né? Porque as pessoas acham que não é nada fácil, né? Ainda mais, a gente já falou sobre isso. Toda a batalha que você tem até hoje, né? Que você ainda saiu do Sul. Você não tá no centro Rio e São Paulo, né? Que a gente sabe que aqui tem muito centro. Eu tô falando aqui porque eu tô aqui em Porto Alegre. Eu tô falando aqui porque eu tô no Sul também. Tô passando uns dias aqui agora. Tô aonde? Tô em Porto Alegre. Tô em Porto Alegre? Tô aí amanhã? Ah, viu? Então... Vem passar um tempinho aqui também. Minha mãe tem consulta, eu vou com ela. Ah, legal. Fugiu um pouquinho lá da... Vai, então. Vamos falar do Sul que é Gaúcho, né? Já que a gente tá aqui. Ah, daqui a pouco eu já pego... Já tô com o sotaque aí. Nossa. E daí que eu tô te falando. Como é que foi? Você me contou que não foi nada fácil esse início lá, né? Quando você teve apoio da sua família, você foi pro Rio. Só que eu vi você falando que pra pagar curso você passou até dificuldade, né? Eu queria que você contasse um pouco, que é bom antes que vocês saberem dessa determinação toda, né? Então, pois é. Eu até... Vai sair algo meu em breve que conta exatamente toda a minha história. Ah, que legal. Mas assim, quando eu cheguei no Rio, eu tive que... Primeiro eu trabalhei muito. Pra depois eu começar... Depois de um ano que eu tava trabalhando muito, eu juntei dinheiro muito aqui no Sul também, né? Antes de ir pra lá. Então, eu trabalhei durante dois anos aqui, praticamente juntando dinheiro, porque eu tinha o objetivo de ir pra lá. Só que aí eu gastei em um mês, o que eu juntei em dois anos, né? Porque eu sou assim. É muito mais... Tem muita coisa mais caro lá, né? É, ela é muito mais cara, né? E também não fica uma grande quantia. Aí eu trabalhei durante muito tempo, fazendo milhões de coisas. Eu já trabalhei com absolutamente tudo nessa vida. Tanto que eu conheço muito o Rio de Janeiro, porque eu trabalhei em muitos lugares. Em eventos, né? É, eu conheço o Rio de Janeiro inteiro, porque eu trabalhava com muita coisa diferente. Podia até ser guia. Hã? Podia até ser guia turístico lá. Nossa, eu posso ser tranquilamente. Conheci absolutamente tudo. E aí, eu trabalhei em muitos lugares, até que eu comecei... Eu fazia alguns cursos que eram gratuitos. Os primeiros que eu fiz eram gratuitos durante dois anos. Então, nos primeiros três anos que eu tava no Rio, eu trabalhava muito e fazia só cursos que eu tinha que fazer teste pra ingressar e tudo mais. Então, eram cursos, tipo, que eu fazia que eu não precisava pagar. Até que eu consegui um negócio lá que eu consegui fazer um curso que era pago, mas, tipo, eu tinha um desconto de, tipo, 80%. Então, foi... E era assim, eu estudava de manhã todos os dias, trabalhava de tarde e de noite, dormia pouquíssimo, desde sempre. Mas não faltava uma aula, não perdia nada, fazia tudo, tudo, tudo. Legal. Determinação, né? É. Aí, hoje em dia, a vida tá um pouco mais fácil. Tá um pouco mais fácil. Mas também eu trabalho o mesmo tanto que eu trabalhava. Só que hoje em dia eu trabalho na minha área, né? Então, é muito melhor. Você viu? Exatamente. Realmente, eu tinha que trabalhar na minha área, trabalhar em outras áreas e ainda estudar, né? Hoje em dia, agora, óbvio que eu estudo em casa, mas não tem aquela função de ir até um local pra fazer aulas. Tem os cursos. E como é que foi esse encontro com os meninos, com a Priscila e com o Rodrigo? Então, foi por causa de um grupo que a gente tinha de RBD e tal. E aí, um dia pediram uma atriz. Aí eu falei, ah, eu sou atriz. Aí eu mandei, né? Tipo, meu currículo, mandei meus vídeos e tal. E eles já me conheciam. Por causa de RBD, né? Que todo mundo se conhece. Ah, sim, sim. É uma comunidade. É um grupo de fãs, um grupo de... É. É uma comunidade à parte que existe no Brasil que são os fãs de RBD. Que todo mundo se conhece, absolutamente. Aí eles já me conheciam. E aí eu fui fazer o teste. Aí eles gostaram. E eu também sou muito simpática, né? Então, assim, as pessoas meio que gostam de mim quando eu chego. Então, vai ver, eu nem era tão boa atriz. Mas eu fui tão legal. Que aí falaram assim, vamos chamar essa menina. E também não tinha outra opção. Não tinha concorrência. Só era eu. Pra fazer o teste. Então, assim, não tinha concorrência. Eu sou legal. Eles já me conheciam. Já conheciam parte do meu trabalho. Aí falaram, vamos ficar com ela mesmo. Vamos chamar ela. Menina simpática. E eles estavam conversando também, né? Eles estavam conversando com a produtora, né? Sim, foi bem no início. Foi no primeiro trabalho, assim, que teve. Mas aí eles já tinham a história. É, eles tinham já. Qual foi a primeira que você participou? Qual foi a primeira? Foi duas minhas. Teve um curta. Aí a atriz não pôde continuar. Obrigada, senhor, né? Porque Deus sabe o que faz. Aí eu entrei. E aí eu falei assim, eu acho que é aqui mesmo que eu vou ficar. Gostei. Eu já fazia web-série em outros canais antes, mas nada... Eu não acabei, tipo... Eu sou muito assim. Tudo que eu entro pra trabalhar ou pra fazer, eu fico muito. Sabe? Tanto que no Rio, quando eu cheguei, eu trabalhei, tipo, cinco anos com a mesma pessoa. Legal. Eu sou muito fiel, assim, aos meus trabalhos, né? E aí, quando eu entro, que eu vejo que é assim... Profissional. Existe uma oportunidade boa de trabalho aqui neste ramo? Aí, então, eu vou continuar. Então, eu vi, né? Que possivelmente ia ser algo muito legal. E aí eu dei uma investida, né? Falei assim, vou ficar aqui. Aí a gente foi fazendo outras séries. E eu fui ajudando já, tipo, com outras coisas. Aí quando eu vi, já era sócia. Meio que sem saber. Aí agora a gente já tem uma coisa um pouco mais assim. Realmente são sócia. Mas certinha. Mas certinha. Mas porque no início foi meio assim, tipo... Ah, nossa. Trabalha aqui. Sim. Trabalhava meio de atriz, tá fazendo tudo, né? Porque eu gosto de fazer as coisas também. Aí eu produzia e ajudava em tudo, não sei o que. Aí acabou que eu fui virando sócia, né? Meio que se fazia. E, cara, vocês se deram bem desde o início, assim? Porque vocês têm todos... Parece que tem uma energia parecida, né? Sim. Não tivemos... No início não tivemos grandes conflitos, assim. Hoje em dia acho que por a gente já ter um excesso, assim, de trabalho e de coisa. Aí de vez em quando tem uma coisa que... Tem umas 10. Mas a gente... Ah, mas a gente sempre conversa, assim. Entendeu? Como todos os relacionamentos, a gente se relaciona bem. Então existem pontos altos, pontos mais baixos. Mas a gente se resolve, assim. Eu acho que são três pessoas que, na verdade, a gente parece parecido. Mas a gente é bem diferente. Então cada um vai completando mesmo. Eu acho que pré-trabalho é muito importante isso. Com certeza. Ainda mais em uma sociedade, né? Cada um tem uma coisa ali que vai, sabe? Que vai compondo. Porque senão, se fosse todo mundo igual, não ia dar certo. Não, e numa sociedade, né? É, daí não ia dar. E vai bater um martelo com a opinião. É, com o caso. E nós três somos exatamente, assim, são personalidades muito... Muito fortes e muito distintas. Sim. Então, assim, acho que nós três juntos, a gente acaba, tipo, formando uma coisa que dá certo. Mas separado, talvez... Ou se fosse todo mundo igual, não ia dar tão certo, não. Mas esse é o fato de você entrar, que nem os meninos também falaram. Vocês começaram fazendo tudo, né? Segurar a câmera, filmar, ser figurinista, ser atriz. Isso tudo... Eu já fazia isso. Pois é, mas você crescer mais ainda como profissional? Como te preparar para, de repente, chamarem para algo diferente e você estar preparada por causa disso? Sim, total. Eu já fazia muito isso no teatro. Então, assim, eu já fazia produção, eu já fazia cenário, eu já fazia figurino. Eu já trabalhava desde muito novo. Eu já fazia roteiro. Eu já fazia direção de movimento, em peça, trabalho vocal, tudo mais. Então, eu já trabalhava meio que com tudo que eu precisasse trabalhar dentro da minha área, né? Então, eu já entendia um pouco de tudo. Mas no teatro. Então, para mim, não foi um grande desafio ter que fazer tudo também. Eu já era acostumada a ter que fazer tudo, sabe? Eu nunca tive as coisas muito na mão, assim, tipo... Ah, alguém vai fazer o figurino aqui para mim. Eu não, eu tinha que pensar no figurino. E para mim é ótimo, até para composição de personagem, para estudo, para tudo. Eu acho bom que seja dessa forma, entendeu? Você saber um pouco de tudo. Com certeza. Às vezes, você não é excelente em tudo, né? Por isso que existem profissionais para cada coisa. Mas a gente acaba tendo que se virar mesmo. Quando é independente, assim, né? O nome já diz. Você tem que ser independente. Tem. Tem que fazer um sozinho. E vocês fizeram um marco, né, cara? Se a gente for ver os milhões que vocês têm lá de views. Quem tem isso, né, gente? Até ator já conhecido que faz coisas no YouTube. Não tem nada perto do que vocês têm, né? É bastante coisa. Nesse último trabalho no The Stripper, vocês tiveram aí o pessoal junto, né? Ah, daí a gente já estava se achando, né? Aí já era uma super produção. Aí era tudo na mão. Fala um pouquinho. O que eu tenho com você, a diretora? A Nádia. A Nádia, maravilhosa. Maravilhosa. Estava falando com ela agora. Nádia é bambirra, né? Falei rapidinho. Ela é maravilhosa, né? Ela é gênia. Então, ela foi um super presente pra gente em The Stripper, porque... Ela chegou até vocês? Ela viu o trabalho e quis... Não, não. Eu estudei com ela. Ah, tá. Eu estudei dois anos com ela. Eu conheço muita gente hoje em dia do mercado porque eu estudei com essas pessoas. Então, eu fiz... No Rio de Janeiro, eu fiz oito anos seguidos, assim, de cursos. Aí, você imagina. Cada turma que você pega, você tem 30 pessoas. É uma network. Eu sou uma pessoa que... É, eu adoro uma amizade, né? Eu adoro um afeto. Eu adoro um afetinho. Então, eu acabo me relacionando muito bem com todo mundo. Aí, eu acabo... Todo curso, tipo, eu sempre tive muitos amigos. Muita gente que eu conheço. E como eu já sou um pouco atenta, eu já falo assim... Isso aqui... Essa pessoa trabalha bem. Aí, tipo, você já fica trazendo essas pessoas. E a Nádia... Eu tinha falado com ela pra fazer... Pra fazer uma personagem. Ah, porque ela também é atriz, né? É, porque ela também é atriz. Aí, eu tinha falado com o Alex, que é o meu diretor. Que hoje eu trabalho com ele também no ateliê. Que a gente tem um... É uma companhia de teatro já desde mais de... Acho que dois anos já que a gente já trabalha juntos. E ele também foi meu professor. Ele foi meu diretor em peças do Wolf, né? Que eu fazia Wolf. Sim. E tem muita gente de lá do Wolf que trabalha hoje. Tem gente boa lá, né? É, muita. Muita gente boa. Nossa Senhora. Os meus amigos são muito talentosos. Muito talentosos. E todos eles são de lá. E são frutos, tipo... Não, e que legal eles terem acreditado nesse trabalho de vocês, né? Que legal a Nádia ter. Pra ver como vocês estavam fazendo coisa legal, né? É. E aí, ela... Ela já tinha assistido alguma coisa. E aí, ela falou, tipo assim... Depois que ela aceitou já como atriz, ela falou assim... Me chama pra dirigir uma hora dessa. E eu falei... Pô, você quer dirigir agora? Aí, ela já aceitou e já foi assim. Foi bem assim. Que legal. E vocês viram... Chegaram a ver uma diferença até também já no resultado. Mas em estética. Alguma coisa também? Muito. Muito. Porque The Stripper foi uma coisa que foi muito pensada, assim. A gente teve um ano pensando. Então, foi um ano, tipo assim... Idealizando, pensando em cada ideia. Tanto de figurino que a gente já tinha pensado. Eu amo muito figurino. Então, eu trabalhei também junto ali com eles. Só que, obviamente, eles fizeram coisas, tipo... Muito surpreendentes. Que nunca na minha vida eu tinha pensado. Ficou muito melhor do que eu imaginei. E aí... Os cenários também. As locações eram muito bonitas, né? Então, tinha a gente... O Ferraro, que é um dos atores, ajudou muito com isso. Que a gente fazia peças junto na época. E eu falei com ele, eu falei... Eu tava louca atrás de locação. Aí, um dia eu tava quase chorando no carro. Que a gente ia junto pro ensaio. Eu falei, nossa... Tô precisando de locação assim, não sei o quê. Aí, ele assim... Pô, eu posso ver se eu consigo e tal. E aí, ele ajudou com a companheira dele na época. Então, foi incrível. Porque eles ajudaram muito a gente. E a Nádia também, ela trouxe muita gente pra equipe. Bacana. Então, teve... A galera do figurino veio da gente... Veio de A Melhor Amiga da Noiva. Mas a Nádia trouxe, por exemplo, trouxe alguns atores. Trouxe pessoal de produção. Que até então era muito eu e o Rodrigo fazendo a produção. Eu fazendo essas coisas de locação e de casting. E de arrumar a própria equipe técnica. Era extremamente cansativo. Porque o tempo inteiro, resolvendo um monte de coisa, né? É muita função. E as locações eram 27 locações. Meu Deus. Então, só de locação eu já tava... E locações que são caríssimas. Que eram completamente fora da nossa realidade. Tinha que fazer uma parceria pra não pagar. Porque lá no Rio agora a gente tá... Porque tão cobrando muito, né? A locação lá. Eles cobram muito. É muito caro a locação. Era permuta. Locação é uma coisa caríssima. Então, assim... Eu preciso usar toda a minha simpatia, gente. Aí, às vezes, quando eu preciso usar muito a minha simpatia... Eu nem apareço muito aqui. Porque eu tô tendo que ser tão simpática. Eu acho que eu gasto nesse março. Já gastou. Já gastou. Gente, vai ter crédito. Foi uma época que eu tava assim... Eu tava até mal-humorada já. Porque era muito... Era muito tempo sendo simpática. E aí, trazendo a própria equipe mesmo. Que trabalharam por um valor, tipo assim... Uma ajuda de custo, né? Era um valor muito pequeno. E pessoas que são profissionais e que trabalham com isso. E que ganham um valor tabelado. Então, você tinha que convencer, né? Eu tinha que ligar e falar assim... Não, mas pô... É um projeto que vai dar uma visibilidade. Você tem que pensar na visibilidade também, né? E é uma experiência diferente. Hora a hora. Ganhar um... Hora a hora. Hora a hora. Que custo. Entendeu? Trabalhar ali fazendo quase um favorzinho. Não é diferente na sua experiência profissional. Pô, é legal. Porque daqui a pouco vocês levam pra fora. Pra festivais. Porque vocês já foram premiados, né? A pontuação já teve prêmios aí, né? Do festival de série. Sim. O Rodrigo ganhou, né? Melhor ator ano passado. No Webfest. Foi indicado a melhor roteiro também. A melhor amiga da noiva. A gente ganhou um prêmio em Los Angeles. Que foi bem legal. Foi bem surpreendente pra gente. Também a gente não esperava. Até choramos. Até choramos. É. E aí agora a gente tá se inscrevendo nos festivais também. Com Daystripper, né? Porque acho que tem uma evolução também técnica e de direção e de tudo. Eu particularmente acho uma série que é muito bonita esteticamente. Os atores são todos muito bons. Assim, sem querer me incluir. Mas a gente sempre melhora. A história, o roteiro é bacana, né? Que vocês me contaram. Eu não consegui ver tudo. Eu vi um outro capítulo e não consegui assistir tudo. Mas o que vocês contaram na última entrevista é muito legal o roteiro também. É. É interessante. Você já assistiu. Você tem que assistir. Não, o Daystripper eu não consegui assistir inteiro. Eu vi um ou dois episódios. Tem que assistir. Tem que assistir. Você vai ver como é bonito. Tem umas cenas super bonitas. Aí a gente gravou em São Paulo. E gravou no Rio. Te quer. Um elenco grande também. Essa coisa de... É que eu tava falando também com os meninos. Essa coisa de rotular, de repente, a pontuação como uma produtora LGBT e tal. Vocês também pensam em... Ai, por mim rotula logo porque eu prefiro. Mas daqui a pouco pode surgir um projeto. Pode surgir um projeto e vocês fazerem outro tipo também de trabalho. Mas tem que ter um casalzinho LGBT, né? Não dá pra deixar sem também. Não, tem que ter sem também. Com certeza. Então vamos sempre... Vai fazer... Beleza. Vamos fazer o... Como tem que ter em TV aberta, né? É. Mas vamos colocar um casal ali. Aí a gente fica LGBT pra sempre. A gente já... Entendeu? Já se coloca o produtor LGBT. São pessoas LGBTs. É verdade. É verdade. E na... Eu realmente gosto. Eu, por mim, deixo assim. Não, porque bem ou mal vocês fazem muito bem esse trabalho, né? Por exemplo, a gente faz... A gente fala às vezes da TV Record. Vocês fazem muito bem o gênero bíblico, né? É. Tem gente que faz mais. Eu acho que às vezes... Cada um na sua categoria, entendeu? É. Não que você não possa sair, fazer esse trabalho e fazer em TV um outro tipo, né? Exatamente. Exatamente. Você é atriz. É. Eu vi. Eu vou fazer tudo o que me derem pra fazer, eu vou estar fazendo, né? Vem cá. Mas se a gente puder escolher. Ah, com certeza. E pra TV aberta também é um sonho? Daqui a pouco pintar alguma coisa? Não é um sonho, né? É uma realidade. Não é um sonho, né? Porque sonho a gente sonha, né? Sonho é uma coisa distante. Então, na verdade, é uma realidade próxima aí. Vou estar fazendo... Mas se querem, eu tô trabalhando. Netflix Espanha também, que eu tô louca pra ir pra Espanha. Não, e o bom, né, Nath, é que agora tem... O mercado tá se abrindo. O mercado tá modificando, né? Ah, tem Globoplay. É. A Globoplay tinha que estar atrás da gente. A gente sabe trabalhar com a internet. A gente sabe fazer essa verdade. Não, Globoplay, Netflix, Amazon, né? Tudo, cara. Você já tem um projeto. É que eu acho que daí eu não sei como é que é, porque já foi lá. Acho que eles têm que ter algo exclusivo, né? Mas daqui a pouco, chama vocês pra fazer algo. Não, tô só esperando eles virem atrás, assim, entendeu? Tô fazendo a minha parte. Tô aqui com todo... E eu acho que isso não vai demorar muito, né? Porque esse é o futuro agora, né? É o streaming, né? Tô demorando. Daqui a pouco eu já não aceito mais. Daqui a pouco eu tô na Espanha, fazendo o Netflix Espanha. Vou fazer pra Netflix. Aí o Brasil me perdeu. Vou fazer pra Netflix. Porque vocês fazem muito sucesso lá fora, né? Vocês recebem muito carinho de onde? De todos os lugares? Mais América Latina? Tem muita gente. Tem bastante gente de México, Portugal. Aqui da América Latina tem muita gente. Chile. Argentina, né? Argentina. Todos os lugares aqui tem bastante gente. Acho que Venezuela vem também. Até Estados Unidos tem. Acho chique, né? Acho chique. Acho chique. Daqui a pouco a gente vai lá. Eu acho chique. O Brasil chama vocês e vai aqui. Esqueceu, né? É verdade. Boa. Te mete, né? Eu tô aberta a qualquer coisa. Quem quiser me contratar depois do coronavírus, a gente vai trabalhando. Nem fala, nem fala. Vem cá. E você passou? Como é que você passou esse momento aí? Tava bom ficar junto da família esse tempo? Foi ótimo. Foi ótimo. Surtei muito, né? Eu tive uns surtos. Eu tive uns surtos. Pô, foi bonzão, né? Ter um surto. Passar umas tristezas. Porque às vezes a gente não tem tempo pra sentir a tristeza. E tanta coisa que tá acontecendo. É verdade. É. A gente tá na quarentena. A gente tem que ficar triste. A nossa obrigação é ficar triste, assim, de vez em quando, né? Com que a gente vê, né? E sentir a tristeza. Aprender a lidar com ela. Então, pra mim, foi... E se colocar no lugar do outro, né? É. Quantas mortes também. Quantas famílias, né? É. Olhar pra o que tá acontecendo. Entender o que tá acontecendo. Mas eu também tive... É... Meu retorno de Saturno tá rolando. Então, tem várias coisas. Tem várias coisas, assim, que tão interferindo. Mas eu tô há três meses e meio aqui, né? Ai, foi bom. Pra dar uma reenergizada, voltar lá pro Rio. É. E eu continuei trabalhando muito. Então, assim, não... Pra mim, não foi tão diferente. Eu, inclusive, comecei a trabalhar mais. Eu não entendi esse negócio. Eu também. Foi assim... A galera tava entediada. Eu falei, por que você tá entediada? Eu tive um momento de tédio. Aí, teve um dia que eu falei assim... Eu quero ficar entediada. Eu quero ficar olhando pro nada e pensando em tudo. Eu quero olhar pra uma parede e não ter nada pra pensar no meu trabalho. Aí, não teve esse momento. Não teve ainda. É, viu? E também, eu nem quero que tenha. Eu gosto de trabalhar mesmo. Então, tá tudo bem. Não é bom que a gente vai se reinventando. E vem cá. E família na tua vida? Minha família é tudo. Eles tão aqui do lado de fora. Em silêncio. Eu falei, gente, vocês não ficam fazendo gritaria? Que vocês são também um pouco surtados? Vocês não ficam gritando um com o outro aqui fora, gente? Na hora que eu tô fazendo... Não pode ficar assistindo a live muito alto, né? Que dá aquele problema de delay. Na hora que eu tô fazendo... Pô, na hora que eu tô fazendo meus jobs? Não pode. Mas é minha família. E a minha família é muito legal. Então, graças a Deus, a gente convive bem. Então, tá tudo certo. Tô falando pro meu pai aqui. Não pro Rio de vez em quando, não? De vez em quando eles dão uma chegada no Rio? Ai, de vez em quando, sim. Mas, normalmente, não com coisa muito boa. Sabe? Pai, minha família é de lá, né? Boa parte é do Rio. Agora, não mais. Agora, todo mundo se mudou. Fora assim, ah, que nós somos no Brasil. Minha família tá toda morando fora agora. Ai, eu pensei que era do Sul a tua família toda. Não. A família do meu pai é daqui. Só que, como a gente não tá podendo se encontrar, né? Tipo, meus tios, minha avó, que eu morro de saudade. Não posso encontrar. Mas, tô feliz. Nunca imaginei que eu fosse de novo estar com a minha família, assim, convivendo tanto, né? E é muito estranho, porque eu moro há 10 anos longe deles. Aí, agora, a gente tá aqui de novo? Ninguém tá entendendo nada. Você viu? Isso tudo é recado pra muita coisa, né? Pra família. Mas, tá sendo ótimo, porque eu posso conviver com eles de novo. A gente almoça junto, janta junto. Meus pais não tiveram quarentena, assim. Meu pai, agora, que tá de novo, que fecharam tudo. Aí, meu pai também não tá trabalhando. É. Fecharam tudo, né? Você sabe. Aqui no Rio Grande do Sul, fechou tudo agora. Sim, fechou de novo, é. É, fechou. Hoje, né? Eles trabalham com comércio? Sim. Meu pai tem empresa, então ele... A partir de hoje, foi, né? Ele até podia, na verdade, estar aberto. Mas, meu pai tava louco pra não ter que ficar saindo também. E ele consegue trabalhar de casa. Então, tá tudo certo. Porque quem trabalha... Minha mãe trabalha fora e a dela não fecha. É, daí é complicado. Fala um pouquinho, assim, de sonhos. Qual é o teu sonho, assim, primeiro na carreira? Metas. Vamos falar de metas. Então, as minhas metas, assim... Eu quero, logo que passar a pandemia... Eu tô muito na cabeça agora de fazer uma série toda em espanhol. Porque eu fiz Day Stripper falando, né? Em espanhol. Então, eu quero muito fazer uma série que eu tenho que falar em espanhol. O tempo inteiro. É... Ábola espanhol? Ábola... Ábola espanhol, um pouco. Pero... Estou estudiando muito. E... Mas você vai ver em Day Stripper, eu falo espanhol. Ai, que legal. É... Ai, tô querendo. E... Mas tenho muitas metas, assim, profissionais mesmo. De... Não tenho nada muito pessoal. Não penso muito na minha vida pessoal. Porque na minha vida pessoal, o que acontecer, tá acontecendo. Tá tudo bem. É... Mas minhas metas profissionais, eu quero muito voltar a fazer peça. Como sempre fiz. E fazer papéis cada vez mais desafiadores. Me colocando em lugares que eu não imaginei que eu fosse conseguir chegar profissionalmente. Emocionalmente. E como atriz mesmo. E fazendo muita série. Fazendo... Trabalhos que eu nunca fiz. Eu quero muito fazer novela. Porque eu não tive essa experiência. Então, é uma experiência que eu quero. É ir fazendo longa. Fazendo curta. E... E sempre com alguma, sabe... Também podemos trabalhar dentro da pontuação com coisas que... É... Que falem de alguma forma com as minorias. Que dialoguem com as minorias. E que representem coisas importantes pra... Pra sociedade, né? Então, acho que é o espaço que a gente tem pra... Pra colocar coisas assim, né? Mas o que quiserem me contratar... Tô pensando em fazer aulas de canto e aulas de dança. Quem sabe eu não viro aí uma... Ué, mas você não fazia... Você não fazia... Brincadeira! Você não fazia a Joel... E a Sani... Eu fazia... Eu só sou, né? Hoje eu sou uma cantora do pop. Eu só sou. Mas musical... Hoje em dia tem cursos lá no Rio muito bacanas, né, Nath? Direcionado só musical, né? Eu já fiz, né? Tem o do Heiner Tenente. Que é o Cefete, né? Cefete, se eu não me lembro. O Cefete é maravilhoso. Maravilhoso. Fiz várias matérias com eles. Aham. Eu adoro eles. Eu acho incrível lá. Eu até... Eu ia começar lá, só que aí eu... Eu fui chamada pra alguns trabalhos que eu não tinha como conciliar o horário. De ensaios e tudo mais. Mas assim, o meu objetivo, minha meta mesmo é continuar trabalhando cada vez mais. Tá fazendo peça de... Você tá com que idade? Feira. Hã? Com que idade? Eu? Quanto você me dá? Peraí. Ah! Minha idade, assim... Minha idade física e minha idade mental. Não, para. Eu vou te dar uma... Eu vou te dar a tua idade. Tá. 26? 27? 26? Oxe, tu chegou perto, hein? Achei que tu ia me dar uns 20. Tenho 28. 28. Ah, parece que não. Mas tá... Ah, gente. Tá na flor da idade. Meu Deus. Tá caminhando pra causar aqui. Eu já tô... É... Então, tô... Tô chegando na minha idade. Minha idade linda. Trinta é boa. Bem bacana aqui, né? É... Amadurecendo. É bom que já pegue as tuas experiências todas que você tem. Porque você tá quanto tempo de Rio já? Dez anos, você falou? Dez anos. Pô, é muito tempo, né? Bem bacana isso. Muito legal. Vamos... São Paulo, né? Com certeza... Ah, é São Paulo também? Eu vivo muito em São Paulo. Eu trabalho muito mais. Tipo, com publicidade, eu trabalho mais em São Paulo. Tanto que no ano passado, às vezes, eu fazia peça no Rio de Quinta, domingo. E ia gravar de segunda a quarta, eu ficava em São Paulo. Aí gravava lá. E eu amo São Paulo, né? Inclusive pra teatro. E a gente ia estar com peça em São Paulo, né? Agora. Agora? Não fosse. É. Agora eles estão refazendo várias coisas, né? A gente só em 2022. Nossa agenda agora. Só em 2022. Eles estão começando a fazer coisas virtuais, né? Um novo teatro, né? É, o que me dá um pouquinho de angústia, assim. Porque eu gosto muito de público, né? Eu gosto de contato físico. Isso pra mim é mais... Ah, todo ator, né? Eu imagino. Imagino. O palco e a... Eu entrevistei uma atriz que ela tá fazendo uma live. Até no Rio Grande do Sul. Muito legal que tem a matéria hoje lá que chama Cléo de Paris. Ela tá fazendo... Tá lendo o texto que ela pega um casarão aqui em Barão de Cotejip, no Sul. E ela encena tudo ali, né? Em lives todas as terças-feiras. Hoje tem. Acho que é... Ai, que máximo! Dez horas ela faz em... Eu quero ver depois disso. Faz em 20 minutos. Ela deixa lá... E daí ela dizendo que a falta que faz é a respiração do público, né? É! É algum gesto, uma tosse. Ela diz tudo por uma tosse, por um espirro de alguém agora na plateia, cara. Exatamente. Por alguém levantando no meio da peça porque tá achando ruim. Mas por outro lado... Qualquer coisa. A gente fala, né? Por outro lado acaba democratizando, né? Porque agora o teatro Petra Gold vai fazer... Vai estrear com o Marcelo Serrado, o monólogo dele. Vai ter uma pessoa na plateia. Vai ter uma pessoa na plateia. E 300 por streaming. E é um preço... Parece que é 10 reais, se eu não me engano. E pensa bem, né? De repente... Se isso continuar depois, pode continuar o teatro normal, o teatro tradicional. E, de repente, democratizar, né? Ai, eu quero que essa uma pessoa na plateia. Porque eu assisto muita peça, né? Quando eu tô em São Paulo, eu tinha uma época que eu conseguia assistir oito peças por semana. Então, eu assistia todos os dias e tinha um dia que eu conseguia assistir duas. Então, era uma época que eu assistia muita, muita peça. São Paulo tinha muita coisa, né? São Paulo. São Paulo tem muito. Muitos atores que sobrevivem só do teatro, né? Só do teatro. Isso que tá difícil agora, né? Ah, eu vivo ali naquela área da Roosevelt, que tem a maioria dos teatros e eu dos sátiros. A Cléo de Paris é dessa companhia, o sátiros. Ah, meu sonho. Esse é um dos meus objetivos também, o sátiros. Ai, que legal. Lindona, eu quero trabalhar com eles. Pra gente acabar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Porque a gente não consegue ver o que te escrevem aí. Ah, eu tô lendo tudo. Depois eu pergunto pra minha mãe, pergunto pro pessoal que tá lendo pra me dizer alguma coisa. Porque é tantas coisas lindas. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra eles. Eu acho que até de... Até pras pessoas que, de repente, estão passando um momento difícil de, né? De não poder falar. De não poder... Como eles falam a palavra sair do armário. Que eu não sei nem se é certo ou errado, mas tem gente que fala isso. Pessoas que ficam reprimidas. Que mensagem você daria pra essa galera? Então, falando bem nesse quesito, eu até tô com um projeto agora com uma galera que a gente vai fazer uma minissérie falando sobre isso. Sobre essas pessoas que, neste momento de quarentena, estão dentro das suas casas e não tem, né? Realmente não tem como sair, não tem pra onde ir. E estão passando por esse tipo de problema de convivência com a família e tudo mais. E eu acho que o mais importante agora é tentar encontrar um refúgio. Eu acho que a arte tá muito aí pra gente se deleitar com isso. Assistir muitas séries, assistir filme. Assistir coisas que nos inspirem. Ler um bom livro, ouvir música. Então, dá muito valor à arte nesse momento. Se prender nessas pessoas que fazem bem pra você. E saber também que logo isso vai passar. Logo a gente vai estar todo mundo de novo junto. Onde quiser estar. Mas que nesse momento é bom você tentar focar em coisas que te façam bem. Porque às vezes até em rede social, as pessoas ficam e se sentem muito pressionadas. Acham que estão sendo improducentes. Que tá vendo um monte de gente trabalhar. E você não tá trabalhando. E você tá dentro da sua casa, não consegue fazer as coisas. Então, assistam coisas que te façam bem. Que te inspirem de alguma forma. Que te tornem pessoas, nesse momento, melhores. Que façam você pensar, sabe? Refletir sobre sua vida. Sobre sua existência. Sobre o que você quer daqui pra frente. Não achar que eles estão sozinhos, né? Eu acho que é importante não achar que eles estão sozinhos. A gente tá vendo. Olha, a galera se encontra aqui. Gente, muito aqui. Nesse momento, né? A gente tá mais conectado. Impossível. Tá todo mundo dentro das suas casas. Conectados aqui. Imagina se a gente não tivesse celular. Se não tivesse tecnologia. Se tivesse de quarentena. Imagina a gripe espanhola aqui do Rio Grande do Sul. Há 100 anos atrás. O que que essa galera fez dentro de casa, Lu? Eu fico perguntando. Se eu já fui tendo internet. Imagina. Dá muito valor. Tem que dar muito valor. Acho que foi tudo... Foi acontecer logo no momento. Pelo menos tem isso pras pessoas, né? Que eu falo, né? Até os meus pais também já estão... A gente tá se reinventando. Tudo no celular. Tudo... Exatamente. Tá se reinventando. Tá descobrindo de novo outro jeito de se conectar. De estar próximo mesmo. Estando distante. De buscar ajuda. É. Então, acho que a gente tá vivendo... É um momento que a gente tem que ir olhar pro outro também. Que é muito importante, né? Tem gente que tá passando muita necessidade. Pessoas em situação de rua. Pessoas que não conseguiram auxílio do governo. Então, se tiver condição, ajudar também essas pessoas. Olhar pra essas pessoas. Não ficar também só dentro de você o tempo inteiro. Sim, na sua bolha, né? Entender o que tá acontecendo no mundo. Entender o que tá acontecendo com as pessoas à sua volta. Que você não existe sozinho também, né? Olhar pras outras pessoas. Que tem muita gente passando dificuldade. Às vezes a gente reclama que... Ai, nossa, eu tô em casa. Que tédio. Tédio nada, gente. Agradece que tá podendo ser em casa. Você é privilegiada. É, tédio. Vai arrumar uma coisa pra fazer. Vai arrumar uma alça pra lavar. Vai fazer um bolo. Entendeu? Vai fazer um cafezinho. Vai agradar alguém da sua família. Se você tá dentro de casa. Vai ir pra o banheiro. É, vai. Vai. É, vai. Vai ir pra o banheiro. Mas eu acho que é muito importante. Todas as experiências agora. O que a gente mais tem feito. É. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Se quiser me ajudar também. Tô cheia de trabalho aí. Se quiser me ajudar. Tô cheia de coisa pra fazer. Viu, galera? Ó, tá falando. É, vamos. Chama aí. Chama nós. E live, né, gente? Live é o que a gente mais tá fazendo aqui. Eu tô adorando. Aquela vez que a gente conversa. E se sente mais próximo. Eu queria te agradecer sempre. Ah, eu que agradeço. A gente sabe que a gente tem uma troca bacana. Que vocês precisam falar com a gente, tá bom? Você é uma querida. Super obrigada. Aí quando a gente chama, vem todo mundo aqui. Teus fãs. Muito legal. Obrigadão, viu? Obrigada por estarem aqui. Ah, legal. Ó, avisa a galera que vai tá gravada. A live vai tá lá no nosso IG, tá? Tá. Vai tá no IGTV. Obrigada, gente. Todo mundo que tava aqui. Fiquem bem. Se cuidem. Fiquem dentro de casa. Se precisa sair, usem álcool gel. Usem álcool 70 também. Máscara. É isso. Máscara, pelo amor de Deus, né, gente? Máscara agora é um acessório. É verdade. Agora é de calcinha. Você não sai. Quer dizer, calcinha você até sai sem, né? Você não pode sair sem. Calcinha já sai quando. É. Querida, boa viagem pra você, tá? Daí a gente... Obrigada. Lá no Rio, quando tiver, a gente faz de novo matéria lá nos cafezinhos. Quando a gente puder aglomerar, né? Tá bom? Incrível. Vai ser incrível. Beijo pra você. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijo, Lu. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. Valeu. Gente, obrigada. Beijo pra vocês. A gente se fala. Essa semana a gente tem mais lives aí. Amanhã a gente vai falar com a Rosane Svartman, que é autora de Totalmente Mais. A gente vai falar na primeira parte da live com ela. E depois a gente vai falar com o Valmir Moratelli, que é pesquisador de TV sobre essa novela que tá fazendo o nosso acesso Totalmente Mais. A gente sabe que tem muito fã aqui. E na quinta a gente vai falar com o Marcelo Serrado, que ele vai estar estreando a peça dele. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.